Para, 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 para tudo, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, que é isso amor, no escurinho, ai, caralho, parece um ralo, viu a descarga, só quando a descarga e o ralo, sobe a água, não rala assim, ó, caralho, foi um balu de estrigo, caralho, o arroto foi pior do que um, que arroto mais feio que eu já vi, E a luz subindo, água, água subindo na Rússia, oi, 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 a gente tinha piada interna, qual que era essa piada mesmo do ralo, mano, a gente tava na Rússia, aí na Rússia tinha muito cano, pra fora, e às vezes a gente tava passando umas quebradas da Rússia, pode parecer que não, mas realmente tem uns becos assim pra, ai, caralho, nossa, tá com uma cara que vai descer uns ratos gordão vivido aqui né, ó, o júlio é, vai descer e vai falar, olá rapazes, trouxe cogumelos, É uma parada que só os dois acham engraçado, é umas conversas só dos dois, ele tem que contar e fica assim, é como se fosse um, imagina um ratão surrado, gordo vivido, ele vem com, ele vem com, ele vem com o rato vivido, imagina, olha pra mim imagina, eu tô meio bêbado, já vai, me ajuda, tô chorando, me ajuda o rato do cano, você vai rir, o barulho do Mário Bros, surrado, de mochila, nossa, traz uma água pro menino aqui, ele chega de mochila, ele põe a mão na mochila assim, olá rapazes, gostariam de gogumelos, é tipo assim, um verde e um vermelho, é tipo Matrix, tá ligado, pra escolher, a gente ficou na Rússia, começou a pensar um monte de coisa, Olá rapazes, gostaria de gogumelos, 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 a gente falava errado, tem umas a verde, para o caminho mais próximo, mano a gente ficou na Rússia só falando disso, obrigado, nossa, show aí caralho, O que é sucumbi? O que é sucumbi? Uma cobra, não sei se sou um cubi, ah é verdade, aquela cobra, sucuri a cobra, um chocalho, mas mano, às vezes tem umas com erro de digitação no cartório, mas tá ligado não, a cobra achou no cartório de estar errado, Olá rapazes, gostaria de gogumelos, tem do verde, tem do vermelho, para um caminho mais próspero, e a vermelha para mais algo perigoso, Mano, a gente ficava assim na Rússia, olha como a gente é imícil, essa é a graça, mano, só que é um rato, um velho, gordão, alto, um rato, cansado, um mestre splinter, podre, surrado, cansado, Olha ele, um rato dessa altura, marrom ou preto? O que? É um rato, mano, ele tá com cor de definida, porque ele tá surrado, ele tá desse tamanho, Sujo, caralho, puta, ratão, e ele vai descendo um cano, plum, mijana pura, leptospiros, é uma capimara essa porra, não é, rato, mano, rato é a coisa mais adorável do mundo, amem os ratos, Adote um rato, nova campanha, adote um rato, mas eu fico chateado com a galera que machuca os ratos, porque o rato não faz nada para ninguém, machuca, o rato vai escalar muro, vai ralar o joelho do rato, o cara que faz parkour, escala muro, e ninguém bate nele, rato escala muro, então merece morrer, o cara que faz parkour, ninguém bate nele, ele escala muro, o cara que bate no rato, respeitem os ratos, hashtag internet, tópicos mundiais, os ratos merecem respeito, e os ratos, mano, barata, eu só não gosto de barata porque ela voa, se ela não voasse ia ser muito melhor, mas como ela voa, eu não gosto, entendeu, porque, né, oferece risco à sociedade, você não gosta de nada que voa? É viagem de carro, então viagem de carro, não, eu tô falando de inseto nojento, Jota, tipo o rato, não, o rato não é inseto, mas vocês entenderam, o rato, o rato ele escala muro, ele entra dentro da casa pelo muro, velho, o rato é lindo, o rato é fofo, caralho, o rato tem os olhos vermelhos, vermelhinho de maconheirinho, né, fofo, gente, baita de um rabão do caralho, parece uma minhoca, tiazona, olá, rapazes, olá, rapazes, vai, vê os próximos, sigam no inseto, você gostaria de um gogumelo, vai, vamos lá, vai, vamos lá, respeita os ratos, vai lá, carioca, vai, online, mano, ah, ela online? Online, rapazes, gostaria de cursos. Nossa, velho, vou até em casa, Alex mata, online, rapazes, cursos de inglês, imagina, você chega na escola de inglês, é um rato, professor. Gente, pra mim já deu essa conversa, não tá dando, vocês usaram algo que eu não tô sabendo. Aí, gente, é isso que eles ficam fazendo no WhatsApp o dia inteiro, inteiro, ele fica falando, tô trabalhando. É a zoeira deles. É o mídico que tá tipo assim, que porra tá acontecendo? Caralho, o Júlio ficou rico, é assim, mano. Você é espelho. Eu gosto de falar merda. Eu gosto de falar merda. O quê, rapazes? Fala, rapazes.